Zé Polvinho fica bravo, alguns até se muda Outros ligam 90 pra chamar a viatura Já mandei ligar o nenê e ele convocou as puta Hoje ninguém segura, hoje ninguém segura Vai ter baile funk, vai ter baile funk, vai ter baile funk Mandelão na minha rua Hoje ninguém segura, hoje ninguém segura Vai ter baile funk, mandelão Hoje ninguém segura, hoje ninguém segura Vai ter baile funk, mandelão na minha rua Mandela, mandela Onde eu passo nela, onde eu roço nela Onde eu esfrego nela e ela se entrega Onde eu roço nela, onde eu esfrego nela Onde eu passo nela e ela se entrega Onde eu passo nela, onde eu roço nela Onde eu esfrego nela e ela se entrega Zé Polvinho fica bravo, alguns até se muda Outros ligam 90 pra chamar a viatura Já mandei ligar o nenê e ele convocou as puta Hoje ninguém segura, hoje ninguém segura Vai ter baile funk, vai ter baile funk, vai ter baile funk, vai ter baile funk, mandelão na minha rua Hoje ninguém segura, hoje ninguém segura Vai ter baile funk, vai ter baile funk, vai ter baile funk, mandelão na minha rua Mandela, mandela Onde eu passo nela, onde eu roço nela, onde eu esfrego nela e ela se entrega Onde eu passo nela, onde eu passo nela, onde eu passo nela e ela se entrega Mandela, 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 Mandelão É isso aí DJ Nenê Pesado Deixa mais uma brincadeira E aí 呼 Voz